Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, paz e bem. Espero que você curta este vídeo, comente e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe, Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 a 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo, Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e ao fazer oração entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez, Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesaréia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer, Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo, Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus, Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. O nosso muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se este conteúdo te agradou, curta, deixa um joinha, um like, o seu comentário, os seus pedidos de oração e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!